Se você observar bem uma criança, você vai poder ver todo o teu processo de fuga, do vazio, do tédio, da insatisfação, da incompletude. A busca por algo que faça realmente sentir com qualidade, um sentir além dessa inquietude. Você pode ver a criança, e se você lembrar da própria história, você vai ver que foi nos brinquedos, foi no doce, na comida, foi na TV, nos desenhos, nos seriados, sempre buscando algo, e depois descobre os amigos, a rua, e vai tentar achar a coisa lá fora. E vai esse mecanismo, a sociedade vai te apresentando novocaínas, e você vai. E aquilo produz uma euforia inicial, e daqui a pouco já se mostra entediante, já não serve mais, tem que buscar outra coisa. Isso aí foi sempre. Até que a gente foi precisando de drogas muito mais fortes, cada vez mais fortes, né? Cada um descobriu a sua droga de escolha aí, que deu pra narcotizar essa falta de sentido, esse vazio, esse tédio, essa incompletude, essa sensação de não saber o que tá fazendo aqui, qual o seu lugar no mundo. Até que a gente vai a um fundo de poço, e aí, por causa desse fundo de poço, você começa a buscar por materiais dentro dessa chamada espiritualidade ou religiosidade. E ali você começa a encontrar materiais diferentes, que vão apontando o falso disso da sociedade, mas não te apresenta o real também. Não te apresenta o real. Até que você percebe que isso passou a ser a sua droga de escolha. Esses conteúdos espiritualistas, essas doações psicológicas e terceiros, substituíram todas as drogas anteriores. Todas. E aí mesmo esse conteúdo espiritualista, igual as demais drogas, chega num determinado momento, você também sente que não faz o menor sentido, porque não muda a qualidade do seu sentir. Você continua sentindo o mesmo vazio, o mesmo tédio, a mesma ausência de significado na existência, continua sentindo a superficialidade de tudo, a imaturidade de tudo, aquela velha incompletude. E aí esse material também amplia a sua visão e consegue perceber que tá todo mundo falando, correndo sem apresentar nada que vale a pena realmente ser compartilhado, nada. Todo mundo na superficialidade, na imaturidade, todo mundo em cima de coisas efêmeras, falando só do efêmero, nada que toque profundamente. Então é um momento em que você percebe que nem o desespero mais faz sentido. que não faz sentido qualquer emoção reativa, escapista, nada. A única coisa que você pode fazer é ficar parado, porque nada faz sentido, a não ser aquelas coisas que você precisa pra realmente sustentar esse organismo. Mas aí você também começa a questionar, mas qual o sentido de você alimentar esse organismo pra ficar repetindo as mesmas coisas que agora você tá mais do que consciente, que não fazem sentido. E aí é sentido a necessidade de algo que produza um real sentido. E já sabe que não tá no externo. Já sabe. Nada. Todos os conceitos caíram por terra. Tudo. Não adianta reza, não adianta um deus imaginário, não adianta citações, sistemas, programações, crenças, conceitos, nada a mais disso. Nada. Nada do que é oferecido de fora. Nada do que foi apresentado por essa sociedade. Até então, você sente que tem poder de tirar você dessa inquietude constante. Dessa falta de plenitude. Dessa falta de sentido. Dessa falta de comunhão. Então, aqui é um momento que é checkmate mesmo. porque não tem nem o que falar, né, cara? Qualquer coisa que falar, só se pode falar da estrutura. Não sabemos o que é estar fora da estrutura. E se é possível mesmo estar fora da estrutura. Se é real mesmo estar fora da estrutura. Porque não há como repetir aquilo que já foi vivenciado em momentos de lampejo fora da estrutura. Então, fica essa coisa. Acordar todo dia observando o efêmero. Observando a superficialidade de tudo. Observando a doença que é essa mente que nós temos. Como ela só produz insanidade, ideias insanas, né? Ideias que não fazem sentido pra nada. Fica passando coisas que não servem pra absolutamente nada. E você fica aí. Só sem reagir. mas também não tem um agir que faz sentido. Então, fica um limbo mesmo. Um limbo. Você não vive mais o inferno. Mas não sabe o que é o céu, né, cara? E fica sentado vendo purgar esses pensamentos, esses sentimentos, esses sentimentos, essas sensações e observando todo mundo na mesma coisa. Eles repetem tudo o ano inteiro. Até as festividades é tudo repetido. É tudo o mesmo movimento. Todo mundo correndo pra fugir da própria inquietude, da mesma inquietude. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo perdido nos enredos dessa pessoalidade construída por essa mente coletiva. Esse é o momento do grande checkmate da mente. Ela percebe por ela mesma que não há o que fazer, não tem o que fazer, não tem mais pra onde correr, não tem mais o que falar, a verbalização consoladora não resolve nada. Esse rememorar aí também não resolve nada. esse ficar no intelecto tentando achar resposta também não resolve nada. O desesperar não resolve nada. Então é um momento de impotência total. Essa é a real impotência. Quando todas as propostas da sociedade, todas as propostas dessa mente são vistas como totalmente insuficientes, totalmente incapazes de trazer a resposta libertária que nós necessitamos. Então aqui a única coisa que pode fazer é se permitir essa rendição sem ter qualquer ponto de apoio. Se ocorrer algo, ocorreu algo. Se não ocorrer algo, é esse mais do mesmo do efêmero. E veja bem, quando nós estamos afirmando aqui que não faz sentido, essa percepção de não fazer sentido, ela não é acompanhada por desespero, por vitimismo, não, é por uma lucidez mesmo. É uma lucidez centrante que evita você sair que nem um bobo como fez a vida inteira, correndo para cá, para lá, correndo atrás de quem te dá ouvido, quem te dá um pouco de atenção e que depois vem com aquele pacotinho de receitas que não serve para absolutamente nada. Então, você percebe que está todo mundo perdido, seja qual área for. Está cheio de autoridade falando, mas tudo que eles estão falando não tem autoridade nenhuma para poder sobrepor essa ausência de significado que é percebido. Porque até as palavras dessas ditas autoridades são percebidas sem propriedade nenhuma. E não precisa um grande esforço para perceber a superficialidade disso que está sendo apresentado. Então, é o momento de ficar quieto mesmo. Aquieta-te e vê se descobre o que é você mesmo fora dos seus condicionamentos. é o que é você que está ? É o que é você que está em